No reino animal, a vitória nem sempre é do mais forte. Animais com aparência inofensiva comumente possuem diversas cartas na manga. Nenhum animal deve ser subestimado, pois a seleção natural dos séculos manteve só os mais ágeis, astutos, resistentes e perigosos. Isso não é algo comum, mas uma oportunidade anual para este habilidoso predador. Anualmente, esses pinguins de magalhães alcançam a costa para criar ninhos. Talvez uma esperança para um felino esfomeado. Pode parecer duro, até mesmo entristecedor, mas os pumas devem aproveitar o que tem hoje. Pois amanhã poderá ser escasso. É uma questão de sobrevivência na Patagônia. Com a noite avançando, mais felinos se juntam. É um momento excepcional. A fartura de presas faz com que as fronteiras territoriais sejam negligenciadas. Por enquanto, esses seres normalmente solitários se aproximam. Porém, isso será passageiro. A temporada de nidificação logo se encerra e os pinguins retornam ao mar. Os felinos seguem seu caminho. Enquanto os pântanos das savanas estão quase completamente secos, os rebanhos migram ao norte em busca de alimento. A coletividade do pântano deve tirar proveito do que resta antes que desvaneça por completo. Todos têm seu papel a desempenhar. Este jovem leão e suas irmãs demonstram um talento excepcional. Eles são habilidosos e excelentes caçadores. Um gnú macho seria o banquete ideal para essa família. Agora todos podem se alimentar, mas devem dar preferência ao macho soberano. Mas os jovens parecem não ter bons modos. A vítima se aproveita do caos. A caça já é árdua o suficiente. Capturar a mesma presa duas vezes é desperdício de energia. Permitiram a permanência de seus filhos e assim é como retribuem. Sua falta de disciplina quase custou tudo. O rei não se encontra satisfeito, especialmente com o jovem como líder. Seu filho mais velho com o preço pela falta de respeito. Nada de jantar para você. Deixado para se consumir pela amargura, um leão faminto é um leão irado e um ditador impiedoso. A segunda regra é o que mantém esses filhotes vivos. Ele compreende o quão perigosos jovens leões indisciplinados podem ser. Mas seu rancor desmorona rapidamente. E mesmo que relutantes, eles se tornam mais fortes unidos. No calor de julho nos desertos de Nevada, nos confins dos Estados Unidos Ocidentais, as manadas de cavalos Mustang selvagens convergem para um dos últimos oásis remanescentes. Este ponto d'água não apenas sacia a sede, mas é a chave do poder. O garanhão que domina esse recurso garante direitos de acasalamento sobre todo o rebanho. Assim, os líderes desses bandos disputam o controle desses pontos, afugentando competidores que se aproximam. Um forasteiro percorreu 15 quilômetros para chegar aqui, pois os mananciais de sua origem secaram. Com ele, seguem suas éguas. Incapaz de prover-lhes água, elas o abandonarão pelo garanhão branco que já domina este oásis. Portanto, a batalha é inevitável. Há muito em jogo. Um osso quebrado ou uma lesão grave significariam um fim lento e penoso. Um único golpe mal direcionado pode significar o fim de tudo. O recém-chegado triunfou, e sua conquista vai além da mera oportunidade de saciar a sede. Ele assegurou o sustento do seu grupo e no processo arrebatou as parceiras dos seus rivais. O reinado do garanhão branco chegou ao fim. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Essa é uma das predadoras mais habilidosas deste habitat. A determinação dessa leoparda é surpreendente. Ela faz parte de um seleto grupo de leopardos que dominaram a arte de se camuflar nas copas das árvores, aguardando silenciosamente a aproximação da presa. Mesmo que sua estratégia não tenha funcionado desta vez, os leopardos estão dispostos a empreender ações extraordinárias para obter êxito. Alguns demonstram uma ousadia maior que outros. Essa leoparda escalou um galho a uma altura de nove metros acima do solo, superando até mesmo o teto de uma casa de dois andares. É conhecido o fato de leopardos terem perdido a vida ao saltar de alturas similares. Na busca pelo sucesso nas vastas planícies equatoriais, é essencial ser adaptável e, ocasionalmente, demonstrar bravura. O quão ousada pode ser uma águia? O fato de ser caçadoras que dominam o topo da cadeia alimentar em seu território lhe concedeu confiança em excesso. Essa águia resolver enfrentar um urso pardo. É difícil saber o que a predadora estava pensando, mas de uma coisa eu sei. O céu não é o limite para essa ave. Ela espera ser capaz de abater um dos filhotes que estão sobre a guarda de uma mãe furiosa. No entanto, até mesmo um filhote de urso pardo seria um alvo muito poderoso para essas águias. A ursa, a coada, espera pacientemente, tentando evitar riscos para sua prole. Eles são os porcos espinhos, animais munidos de uma armadura natural tão eficaz que os animais ousados o suficiente para atacá-los costumam a se arrepender. Até os reis da selva sentiram o amargo arrependimento após ter espinhos entranhados entre a carne. E como é de se esperar, os cães comumente acabam em situações preocupantes após atacarem porcos espinho. Com esse leopardo não foi diferente. Ao contrário dos cães que são apenas curiosos, leopardos, assim como outros predadores, atacam instintivamente com o intuito de garantir uma refeição. Mas a verdade é que eles dificilmente conseguem tal feito. Esse animal de aparência inofensiva possui uma das melhores proteções naturais do planeta. Seus pelos são extremamente duros e afiados, se assemelhando a espinhos. Quando atacado, ele deixa todos eles armados. Com um simples toque, seus agressores acabam com diversos espinhos dolorosos no corpo. Poucos são os corajosos que ousam atacar este animal. pode até parecer exagero, mas em breve, em algumas semanas, esse urso consumirá cerca de 1.500 kg de alimento. Quase dobrando seu peso atual, nutrindo-se abundantemente de salmão, pode chegar a ser até 80% maior do que seus pares que não pescam. na beira do rio, ela está acompanhada por três ursinhos, numa época crucial, sua primeira temporada de pesca de salmão. Escavam fervorosamente sob as rochas, em busca dos ovos desses peixes. No entanto, para sobreviver ao inverno, precisam aprender a capturar grandes peixes, observando atentamente sua mãe. Isso é mais desafiador do que aparenta, e o tempo para aprender é escasso. Logo, a temporada de salmão terminará, e cada peixe capturado aumentará suas chances de sobrevivência no inverno. Entretanto, a captura de peixes não é sua única preocupação. Grandes machos patrulham essas margens, e sem qualquer relação com os filhotes, representam uma ameaça mortal. Para garantir uma refeição segura, a mãe guia seus filhotes para o abrigo das árvores. Este é o segredo de como o ciclo do salmão sustenta toda a floresta. Um urso requer até 60 mil calorias diárias, o que equivale a 550 barras de chocolate. Por isso, preferem consumir os cérebros e ovários repletos de ovos, as partes mais ricas em gordura do peixe, obtendo o máximo de calorias em cada bocado. O restante do peixe é descartado no chão da floresta. A caça intensiva por parte de tantos ursos resulta, em pouco tempo, em três toneladas de salmão espalhadas numa área do tamanho de um campo de futebol. O aroma do peixe atrai esta lesma do tipo banana, que se assemelha e pode atingir o comprimento de uma banana. Uma das maiores lesmas do planeta, desempenhando um papel crucial na decomposição nessa floresta, prosperando em condições úmidas, até 5 por metro quadrado. Esse é um evento reconhecido, mas não exclusivo, em que hipopótamos não atacam o predador, mas a presa, visando encerrar o conflito rapidamente. É um confronto desencadeado por intrusos em seu habitat. Essa série de eventos impressionantes e assustadores, onde hipopótamos tomam presas de crocodilos e lidam com elas sozinhos, ou ao menos tentam, é notável. A atuação de dois hipopótamos nesse episódio é especialmente surpreendente, comportando-se como predadores reptilianos. O crocodilo surpreende ao agarrar a zebra durante a travessia do rio. Essa é uma das táticas de caça mais utilizadas pelos répteis predadores. É possível que o predador já tivesse submergido a zebra quando os hipopótamos apareceram. Parecia que não buscavam salvar o animal por benevolência, mas para desconcertar a criatura carnívora. Após o encerramento da caça, não há mais agitação do crocodilo, já tendo concluído sua ação. Os hipopótamos, após o desfecho, retiram a zebra do crocodilo em um ato de roubo flagrante sob a luz do dia. O predador não antecipava isso, e apesar da tentativa de força, os hipopótamos obtêm a presa facilmente, levando-a para a margem e bloqueando-a com seus corpos. Poderiam os hipopótamos querer deixar o predador faminto? Mas não é o fim. Os hipopótamos brincam com o corpo da zebra, virando-a e mordendo sua barriga e patas. Essa brincadeira logo muda de tom, como se buscassem abrir a pele do animal e chegar à carne. Talvez tentassem assustar os crocodilos, que atônitos observavam, ou estivessem realmente experimentando a ideia de se alimentar da zebra. Em todo caso, ela não voltaria ao seu grupo. O que justifica o comportamento desses agressores? Aguardamos seus comentários abaixo deste vídeo. Esta cena é ainda mais perturbadora. Os crocodilos atacam a zebra, que se recusa a desistir e se torna presa do predador. A força da mandíbula do réptil é enorme, capaz de arrastar e afogar a zebra. As chances para o herbívoro são mínimas, mas ela continua lutando contra o crocodilo. No meio do confronto, o hipopótamo se aproxima, claramente descontente com a situação. O hipopótamo não está prestes a agir delicadamente. E não esperamos isso, certo? Mas suas ações subsequentes são ameaçadoras. Mesmo após o que já vimos. Ele utiliza sua força para atropelar os oponentes e o crocodilo e a zebra desaparecem sob a água. O hipopótamo aproveita e mergulha. Ninguém esperava um ataque tão rápido. Nem o réptil nem a zebra são vistos depois. Será que o hipopótamo poderia ter se transformado em predador e está escondendo suas preferências gastronômicas para atrair herbívoros? Embora possam apenas ter sido levados pela correnteza. Mais tarde, seus corpos surgiram fora do alcance da câmera. Um elefante, bem maior que a fêmea de rinoceronte, avança para atacá-la. O rinoceronte contra-ataca com um golpe de baixo para cima com seu chifre afiado. A fêmea encontra o momento perfeito para atacar, atingindo o elefante no queixo. O golpe é rápido e difícil de notar, mas suficiente para deter o elefante que recua. Esse é apenas um dos casos em que um rinoceronte, com esse movimento característico, resistiu a um elefante. O tamanho e a afiação do chifre tornam esse golpe perigoso. As águias são animais notáveis, entre os mais fascinantes da natureza. Porém, quando a fome aperta, sua natureza as transforma em verdadeiras máquinas de ceifar vidas. Sem compaixão por oponentes, fazem o necessário para sobreviver. Essa lebre foi avistada por uma águia que inicia uma perseguição eletrizante. As lebres são conhecidas por sua agilidade. Mas contra um predador alado dos céus não há escapatória. Mesmo lutando bravamente, as garras afiadas da águia não dão chances para sua presa escapar. A responsabilidade do líder é garantir a segurança e a felicidade de todas as fêmeas e suas crias. Contudo, sendo novato nesse papel, enfrenta mais desafios do que imaginava. As fêmeas são exigentes, demandando atenção constante. Seus densos pelos são adaptados para resistir às condições adversas das montanhas, exigindo cuidados diários. Se não as atender adequadamente, correrá o risco de ser expulso e substituído por um macho mais atento. Elas têm o controle da situação. Com a chegada do outono, surge um desafio adicional. Os invernos rigorosos exigem que a família ganhe peso para sobreviver. O líder sente a pressão. Encontrou um refúgio para eles. Os pinheiros da floresta oferecem um festim sazonal com pinhões. Ricos em calorias. Finalmente, as fêmeas estão satisfeitas e o líder pode relaxar por um instante. Mas sua calma é interrompida abruptamente pela aparição de uma família rival. Liderada pelo maior e mais agressivo macho da floresta, representa um teste e a coragem do líder inexperiente. As fêmeas esperam que ele proteja a família. Ele tenta demonstrar bravura, porém consciente de sua situação difícil. A força e experiência de seu oponente prevalecem, resultando em uma derrota humilhante. A família precisa abandonar seu banquete e espera-se que o líder encontre alternativas para suas fêmeas desapontadas. Este é um lagarto de grande porte acostumado a sobreviver neste ambiente hostil. No entanto, ele se tornou um alvo na mira de uma águia. O lagarto tenta fugir desesperadamente, mas a águia é rápida e alcança sua presa. O jantar hoje está garantido. Filé de lagarto. Esses leões irmãos, cientes de sua posição com o pai, procuram o favor de suas mães, a verdadeira influência por trás do trono. A mãe dos felinos maneja hábilmente a política, equilibrando lealdade a OS filhos e dever para com o rei. Contudo, se um dia ele ascendesse ao trono, os filhotes dela seriam alvos. Ela compreende o significado disso, testemunhou tudo quando assumiu o trono. Isso não pode ocorrer. Algumas fronteiras só se cruzam uma vez, sem mais alertas. Isto é uma guerra. Vai além de um simples golpe, os ataques do rei propagam ondas de choque. Se o rei pode ser ferido, ele pode ser deposto. Nada permanecerá igual. O grupo pálido enfrenta sua própria agitação, sem se alimentar por dias. Necessitam caçar logo. Com um dos irmãos ainda indisposto, a responsabilidade recai sobre os filhotes. Enfim, começam a demonstrar potencial. Próximos, mas a proximidade não basta. Agora toda a região pantanosa está alerta. Apesar da falha, os mais experientes veem um vislumbre de esperança. Serão caçadores e guiarão o grupo pálido, mas não hoje. Manter suas crias vivas se torna uma tarefa árdua no reino animal. Essa é uma águia careca que invadiu o ninho de um falcão e sem nenhuma piedade começa a acuar os filhotes, intimidando completamente o falcão. O falcão se mantém firme, mas provavelmente isso não foi o bastante. O rinoceronte, um dos maiores mamíferos terrestres depois do elefante, é uma verdadeira força da natureza. Ainda assim, na mesma região, habita outro gigante, conhecido por sua coragem e ferocidade. Os hipopótamos extremamente pesados possuem mandíbulas formidáveis e uma defesa imponente, desafiando até elefantes e mostrando-se ágeis nadadores em grande número. Um adulto de 5 toneladas não deve ser menosprezado, mas até mesmo elefantes podem ser ameaçados pela ferocidade de um hipopótamo, capaz de ceifar a vida de qualquer outra espécie. Os gigantes de orelhas costeletas, geralmente pacientes, perdem a calma quando jovens são ameaçados pelos hipopótamos. A defesa do território pelos hipopótamos, inclusive contra herbívoros, se deve a OAS e seus hábitos. Embora corram bem em terra, preferem viver próximo à água, onde ganham em manobrabilidade, resfriamento e encontram alimento no fundo. A defesa territorial é intensa, mas a forma como lidam com os elefantes parece um exagero, já que não tem nada a compartilhar. Seu comportamento é instintivo, atacando qualquer movimento à vista, mesmo que seja um elefante capaz de terminar com suas vidas. Mesmo assim, o hipopótamo não vence um elefante ou causa danos a OAS jovens sob proteção. Enquanto um valentão está por perto, só resta sonhar com um banho confortável. A família de elefantes, ao invés de parar por horas, se refresca rapidamente e busca vizinhos que não se assemelhem a dinossauros pré-históricos. O hipopótamo continua a vencer, mas sua aversão a OAS crocodilos é maior. O confronto entre as duas espécies se assemelha a um filme de terror, onde o crocodilo é a presa tentando se salvar. Apesar disso, o comportamento do hipopótamo não é excessivamente cruel, pois os crocodilos são um dos poucos predadores que podem atacar filhotes de hipopótamos na presença dos pais. A aversão é compreensível, mas ainda assim parece um comportamento brutal. O crocodilo tenta fugir, mas é forçado a contra-atacar. Eventualmente, é expulso para a terra firme, onde é delicadamente mordiscado por um dos hipopótamos para evitar um único golpe fatal. Mas me diga aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários. Estou indo nessa até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri